Festas e Eventos TV é um oferecimento de JustWorks, desenvolvimento de aplicativo para iPhone, iPad e Android. Se você quer se profissionalizar e às vezes não tem tempo, o Senac MS disponibiliza agora um estudo à distância, com mais de 237 títulos de curso. Então vamos conhecer quais são. Flexibilidade de tempo, espaço e dinheiro. A educação à distância pode se tornar uma experiência inovadora para quem pensa em investir no aprimoramento acadêmico e profissional nos dias atuais. Atualmente o Senac tem uma rede nacional de educação à distância. Nós conseguimos estar presente em todos os estados da federação, em todas as regiões do Brasil e temos 237 títulos de curso. Dentre esses cursos nós podemos atender empresas, público em geral, cursos para aprendizes, cursos rápidos de qualificação, cursos técnicos, graduação, pós-graduação e extensão. Temos uma variedade grande de cursos e abrangemos as áreas de beleza, de moda, gastronomia, turismo, meio ambiente, segurança, gestão e comércio. Um ensino que vai além das características comuns do setor. Venha fazer parte da rede Senac EAD. Estude no seu ritmo com o Senac EAD. Compartilhe este vídeo com seus amigos e deixe seu like aqui embaixo. Até lá! Música 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 Música